Sua vez! Calafrio! É o que veremos! Vai, macaco aranha! Calafrio! Eu não sou prisioneiro. Só fiquei para ver se consigo ajudar. Você não é o único preocupado com alguém próximo. Parece um serviço para o cara da britadeira de novo. Desculpa! Desculpa assustar vocês. Tá legal, pessoal. Podem voltar a tomar os seus sorvetes. Épica! Desculpa! 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 Fantasma frio! Fantasma frio? Sério? Tanto faz. Me transforma no Raj. Desculpa! 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 Termina... Desculpa! D biriágico Supremo. Só se garante com seu exército, Vulcanos. Mas agora sou só eu, você e o fogo tão frio que queima